Tá vendo esses quadros aqui atrás? Fui eu que fiz! Mas tu sabe falar eu que fiz em inglês? Vem comigo! Hi everyone! Aqui é a Teacher Sui da Fluency Academy e hoje eu vou te ensinar um jeito de usar myself que aparece na frase quando a gente quer enfatizar quem executou a ação que no caso fui eu. Existem nove reflexive pronouns que é como a gente chama essas palavrinhas que tem essa função. E a gente usa cada um deles dependendo da pessoa que a gente está falando. Por exemplo, Charlie washed the car himself. Charlie washed the car himself. We made these cookies ourselves. We made these cookies ourselves. E agora, para falar que eu mesma pintei esses quadros aqui atrás. I painted them myself. Quando tu quiser enfatizar que tu mesma, tu mesmo fez alguma coisa, tu pode usar myself. I didn't buy this. I did it myself. Agora, se tu colocar o by antes de myself, himself, herself, o sentido muda um pouquinho. By myself, by yourself, by herself significa sozinho ou até mesmo sem ajuda. And lives by herself. And lives by herself. I painted the pictures by myself. I painted the pictures by myself. Te ajudei um pouquinho a entender o uso de reflexive pronouns como myself? Gostou dessa dica? Te inscreve no nosso canal, porque aqui tem muitas outras dicas legais. E não esquece de ativar as notificações para tu não perder nada. Bye!